Era uma vitória importantíssima para o Benfica, como é que olha para este jogo, neste seu regresso também ao Algarve, é importante para si, é claro, afirmar-se também na equipa principal. Sim, foi um bom jogo, estudámos adversário, pusemos em prática aquilo que treinámos, estivemos muito bem e é isso que se pede, só dependemos de nós até o final do campeonato e isso é o mais importante. O Benfica entrou de uma forma muito intensa nesta partida, acabou por ser o segredo também desta boa exibição e desta boa vitória. Sim, isso é a mística benfiquista, é entrar forte, é pensar em ganhar desde o primeiro minuto até o último e foi assim que o fizemos e é assim que vamos continuar a fazer. Em relação a si, João Neves, cada vez há mais uma figura importante neste Benfica, tem recebido muitos elogios, também como é que tem convivido com este crescimento? Sim, mas o importante não é o individual, é o coletivo, é o Benfica, por isso eu só quero dar alegria já ao Benfica. Mas acredito que para si seja importante ficar ligado também a este percurso sólido do Benfica e com a conquista ao que tudo indica do campeonato. Já se sentem campeões? Não, não, não sentimos campeões, como eu já disse só dependemos de nós e só dependemos do nosso trabalho e é isso que vamos fazer.